Vamos lá de flor, lindo! Aí, sem parar! Isso, somos todos bichos de Deus! Que lindo! Uhul! Viremos apresentar os animaizinhos Cuidem muito bem, com muito carinho São bichos de Deus Eles trazem esperança, fé e amizade No seu coração, nunca há maldade São bichos de Deus Abra com amor os braços pra abraçar o mundo Sinta a natureza respirando fundo Como os bichos de Deus Vamos dividir a arca com sabedoria O que Deus nos deu Os bichinhos, você e eu Temos sempre amigos Ah, quando os bichos vamos nos chutar Canta em alto, Deus vai escutar Que estamos unidos Ah, que é o reino que Deus nos deu Quando os bichinhos, você e eu Temos sempre amigos 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 Respirando fundo com os bichos de Deus Vamos dividir a arca com sabedoria Vem ver com eles, vivem em harmonia Somos bichos de Deus Vamos lá! Ah, somos bichos, vamos nos juntar Canta em alto, Deus vai escutar Estamos unidos Estava errado, também isso não é muito legal Nós, filhos, julgarmos os nossos pais de certas coisas Que a gente também pode fazer, ou já fez, ou vai fazer algum dia, né? Tá bom que a gente vê nossos pais, nosso pai, nossa mãe como ídolos Que eles não podem errar Mas não esqueçam também que eles são seres humanos Que às vezes eles têm vontade de chorar Às vezes eles não têm vontade de rir Alguma coisa errada Por um filho pensando que tá fazendo errado Por isso é bom você também aí, ó, que tá do outro lado Que foi que nem eu, assim, que ficou julgando, julgando Para e pensa Pai é pai E acima de tudo é ser humano Vamos dar um super beijo nele amanhã, hein? Se você tem alguma coisa que, pô, tá ali engasgado Ah, não falo que meu pai é anos Tá aí um que já furou o choro, ele é do pai Né? Como hoje também a gente tem que ir É difícil Mas a gente aprende, né? Tô na limba Tô na limba Tá aí Tchau